Em uma empresa, a razão do número de empregados, homens, para o número de mulheres é 3 cétimos, tá? Então, razão é uma divisão. Homens, mulheres, é quanto? 3 cétimos. Portanto, a porcentagem de homens, moleza. Sempre que ele te der uma razão, pessoal, e pedir o percentual, o que você vai fazer? Você vai sempre somar, né? Quanto dá 3 mais 7? 10. Ou seja, no total de 10, eu tenho 3 homens e 7 mulheres. Visãozinha, Thundercat, Roll. O cara que já está lá na frente, o cara já se liga. Qual o percentual de homens? 30%. Marcão, eu não tenho essa visão. Faz a regrinha de 3. 10 está para 100% e 3 vai estar para X. Aí. Cruzou, multiplicou. 10X igual a 300. X igual a 300. Dividido por 10. Facão, ó, pô, pô. X igual a quanto? 30%. Qual é o nosso gabarito? Letra A. D aprovado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles. Até as aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.